Seguindo o meu trabalho no dia a dia, a gente saiu para visitar a nossa cidade e visitando, então, a creche municipal Tereza Pascovich, chegamos lá, então, quando nós entramos, a diretora ali nos recepcionou, inclusive, muito bem, então, a gente já, primeiramente, juntamente com o meu assessor, nós começamos a olhar para aquela caixa d'água ali, e toda arruinada, né, toda danificada, e aí, graças a Deus, que a mesma, ela não está funcionando, ou seja, ela está só ali, mas precisa arrancar de lá, ou reformar, ou melhor, comprar uma nova, colocar ali, e jamais usar aquelas, né, porque, embora eu não tenha criança, mas eu amo demais crianças, eu só fiquei imaginando nossas criancinhas brincando ali em volta ali, né, se acontece alguma coisa, porque, infelizmente, o arrependimento, ele nunca vem antecipado para te avisar no que vai acontecer, hein, ah, se tivesse isso aqui, não teria acontecido, e quando nós entramos naquela, naquela creche, é, a diretora, ela falou sobre a saída de emergência que precisa ali, e a gente estava olhando, realmente precisa de uma saída de emergência, caso Deus, livre guarde, acontece alguma coisa, tem uma saída de emergência ali, porque senão fica muito difícil, tem que botar tudo para trás, senão que poderia ter uma porta ali. O segundo ponto aqui, é a ausência de um dentista, né, que precisa urgentemente ser contratado para a unidade UBS, ser João Aparecido Busquinelli, tem praticamente quase tudo certinho lá, é, mas não tem o profissional da área, né, para, é, exercer esse tipo de serviço, então está faltando alguma coisa, então nós estamos aqui para mostrar por que que a gente está aqui, a gente não é melhor do que ninguém, mas nós estamos aqui para trabalhar, e não vai ser só no primeiro mês de gestão, não, vai ser os, vai ser os quatro anos direto, se Deus nos der outra oportunidade, segue o nosso trabalho, e aquele negócio que o vereador é só visto de quatro, quatro anos, aqui não tem disso, aqui eu confio muito nesse time eleito, para nós sair todos os dias e fazer o nosso trabalho com eficiência, com carinho, com dedicação total. E, aqui, é, no terceiro, na terceira indicação aqui, é, é sobre também, na, na UBS João Aparecido Busquinelli, a instalação de dois ares condicionados já adquirido. Nós chegamos lá para visitar, o pessoal lá estava suando como tampa de chaleira, cara, e a gente, olhando para cima, quando pensa que não, quase que eu estou multiplicando dois bitelos, assim, muito bonito lá, mas está lá. Já faz tempo que está lá, como está adquirido, e não tem, não tem quem está lá, então nós estamos dignos de uma resposta, nós precisamos olhar com mais carinho para essas coisas, porque está precisando. Alguém saiu, foi, comprou outro certinho, deixou lá, mas já faz muito tempo que está ali, segundo as pessoas que trabalham ali, e, então, precisa, a gente quer uma resposta, e nós vamos voltar lá daqui a algum tempo para ver o que que está precisando, se é alguém para instalar, não sei por que que não foi dado esse aval ainda para instalar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.